Oi, ô meus loucões, que eu desço dias normais que a gente para que se inscreva e faça loucura sem perder a sua vida. Calma que no restante do vídeo eu falo devagar. E antes de iniciar esse vídeo eu preciso falar de duas coisas que eu tenho certeza que vai lhe interessar. Dinheiro e emprego. Gente, pra quem não sabe, eu tenho apenas 17 anos e eu trabalho sem sair de casa, utilizando apenas o meu celular com uma conexão com a internet. Vocês sabem o que é possível? Vou até pegar meu celular pra mostrar pra vocês ao vivo e a cores. Olha. Vou vir aqui nas notificações. Será que dá pra ver? Tá vendo aqui, olha. Notificação de comissão de dinheiro. Ó, não sei se tá dando pra vocês verem. Deixa eu botar em ver mais. Olha. Dá pra vocês verem. Olha a quantidade, gente. Aqui tem mais. Deixa eu tocar. Olha a quantidade. Vocês sabiam que é possível trabalhar utilizando apenas um celular com conexão com a internet? Pra quem não sabe, eu sou empreendedora digital. Eu trabalho com a plataforma da Hotmart. E eu tô trazendo essa oportunidade pra você. Porque hoje sim é possível você ganhar dinheiro com a internet. E não precisa ter muitos seguidores, inscritos. Nada, nada disso. Tá certo? Que você precisa ter estratégias. Mas eu vou contar um pouco detalhado pra vocês quando vocês clicarem no primeiro link da descrição. Lá eu vou tirar todas as suas dúvidas, mostrar pra vocês como que funciona o marketing digital. E explicar pra vocês o caminho que eu precisei percorrer pra chegar até esses resultados. Que eu vou botar aqui agora na tela. Tá certo? E é isso, minha gente. Lembrando aqui, clica no link só maiores de 16 anos. Tá certo? Minha gente, como vocês viram aí no título. Hoje eu vou bater um papo com vocês em relação à minha última aquisição. Que foi o iPhone 11. Como vocês já viram aí no título. Eu vou falar sobre vários pontos que vocês sempre ficam me perguntando lá no Instagram. Bateria principalmente, câmera, memória. Enfim, vou estar falando tudo. E também vou estar dizendo se vale ou não a pena adquirir o iPhone 11 em 2021. Mas se você é novo, quer que literalmente para a casa, aproveita pra se inscrever no canal. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Deixa muito like nesse vídeo. Porque esse like me ajuda, me incentiva de graça e não caldeira. Então deixa muito like pra me ajudar. Lembra de me seguir no meu Instagram, que é esse aqui, que fica aqui do lado. Tá certo? E é isso, minha gente. Vamos lá pro vídeo. Oi gente, meu nome é Arlinda Lima. Eu sou neodesigner, manicure e pedicure. Atuo atualmente em Belo Horizonte. Estou passando nesse videozinho pra convidar você a clicar na descrição desse vídeo, no link do meu canal. E se inscrever, compartilhar e deixar o seu like. Desde já eu agradeço, gente. É isso, beijo. Vamos lá. Vou começar falando sobre a tela do iPhone. Olha, o meu, se eu não me engano, ele tem 5.5 de polegadas. Eu não tenho certeza, tá bom, gente? Mas é no 5. E o meu antigo celular, que era o A30, como muita gente sabe, tem 6.1, se eu também não me engano. Então, a diferença foi, tipo, gigante. O meu A30, ele era bem maior. Vocês sabem que esses telefones, assim, eles são menores do que o 7 Plus, o 8 Plus. Eles são bem menores. Então, ele tem pouquinha polegada. E eu senti a diferença nos primeiros dias de uso. Lembrando que eu tô com o iPhone há dois meses, tá certo? Então, assim, nos primeiros dias, eu senti uma enorme diferença, principalmente no teclado, por conta que eu tava acostumada com um teclado bem grandão, com os botões bem largos. E aqui, o teclado é menorzinho, os botões são pequenininhos, então você tem que tocar com cautela. Então, pra acostumar, foi bem complicado. Porém, eu gosto da tela dele, por ser uma tela bem acesa, as cores são bem vibrantes. Sim, eu não tenho nada a reclamar. E sem contar que, gente, eu amo essa bordinha aqui, sabe? Essa daqui de cima, que fica... Fica esse babadinho aqui. Ah, eu acho muito lindo, sério, muito chico mesmo. No meu A30, tinha mais ou menos o mesmo estilo, só que era uma bolinha. Então, eu acho essa aqui bem mais bonito. O próximo ponto é sobre o design. E, gente, eu sou tão apaixonada no design desse celular. Olha aqui, a luz talvez esteja estourando, mas, ó, eu sou muito apaixonada. Ele é fininho. Olha, sério, gente, eu sou apaixonada demais. Ó, vou confessar uma coisa pra vocês. Eu acho o design do 11 bem mais bonito que os demais designs, minha opinião. Mas tem gente que acha o do 8 Plus muito bonito. Não tô dizendo que eu acho feio, eu acho bonito. Eu prefiro o do 11, claro, é o mesmo. Eu também acho bonito os indiantes, né? Que é o 11 Pro Max. O que tem a terceira câmera, eu também acho muito bonito. O que eu não gosto, que eu acho feinho, é o do X, tá certo? Eu não acho muito bonito ele, não. Mas, é uma opinião minha, tá certo? Então, o design dele, pra mim, é perfeito. Eu super me adaptei, muito lindo, inclusive, nos primeiros dias eu ficava assim, olhando toda hora aqui pra trás. Porque é muito lindo e, às vezes, eu não acreditava que eu tava com um telefone desse na mão. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre o fone. A entrada do fone dele é a mesma do carregador, entendeu? Então, é um pouco complicado. Mas, isso não é um ponto negativo, nem positivo. Até porque eu nem uso o fone. Na verdade, eu nem tenho, né? Porque na caixa não veio o fone. E eu também não comprei, porque eu literalmente não uso, não faz falta, de verdade. O próximo ponto é o som. Gente, sério. Perfeito. O som desse celular é simplesmente uma caixinha. Michael, às vezes, fala assim, ah, baixa essa caixinha. Porque, sério, é muito alta. Eu fico, tipo, chocada com a altura desse telefone. E a saída de áudio dele, se eu não me engano, é só aqui embaixo, gente. Eu não tenho muito conhecimento. Ó. Eu não tenho muito conhecimento sobre essas coisas, mas eu acho que é... Ai, como que eu faço? Eu acho que é só aqui embaixo. Agora, a gente vai pra um ponto muito tenebroso e muito polêmico em relação aos iPhones, que é a bateria. Gente, confesso pra vocês que, ao comprar esse celular, eu respirei muito fundo quando eu pensei no valor dele e no que o povo sempre dizia sobre a bateria, que é uma bosta. Todo mundo fala que não presta. Todo mundo fala que o iPhone é um telefone fixo, porque ele só vive na tomada. Mas, a minha experiência, até o momento, tá sendo, tipo, perfeita, gente. O meu celular, ele dura o dia todo. Porém, é uma coisa muito relativa. Entendeu? Vai depender da tua necessidade. E olha, vou falar da minha. Eu trabalho com internet. Eu dependo 100% disso daqui pra trabalhar. Tudo que eu faço no meu trabalho é no meu celular. A única coisa que eu uso no notebook é pra editar vídeos. E, tipo, quem edita é Maicon. Então, tudo é no meu celular. Questão de arte, capa, responder WhatsApp, Instagram, parceria, divulgação. Tudo no meu celular. Então, eu uso ele 24 horas por dia, gente. Sério. Ele passa o dia inteiro ligado. Literalmente. Porque quando eu não tô trabalhando, eu tô assistindo vídeo. Ou então, eu tô assistindo série. Ou então, eu tô vendo Instagram. Então, ele passa, literalmente, o dia inteiro ligado. E ele dura o dia inteiro. Eu carrego ele uma vez no dia, tá certo? E só à noite. Então, mas, tipo, é muito relativo. Tem dias que, tipo, eu acordo muito cedo, tipo, 6, 7 horas. Daí, ele não vai durar até a hora de dormir. Como eu durmo só, tipo, meia noite, uma da manhã. Ele não dura. Ele descarrega antes. Às vezes, 9, 10 horas da noite. Mas, quando eu acordo, tipo, 9 horas, 10, meio dia. Gente, tem dias que eu vou dormir e ele ainda tá com metade de bateria. Sendo bem séria com vocês. Tenho medo de depois a bateria viciar ou acontecer alguma coisa. Acontece de dias ele descarregar antes do horário. Mas, é o rojão, né? Então, é muito relativo isso, tá bom, gente? Eu tenho muito medo de depois a bateria viciar. Não sei. Mas, por enquanto, tá perfeito. Eu vou agora mostrar pra vocês a saúde da minha bateria. Tá certo? Com dois meses de uso. Faz muito tempo que eu vi aqui a saúde da bateria, tá bom, gente? Eu vou ver junto com vocês. Ó, vou tocar aqui pra gente ver a saúde da bateria. Ó. Deixa eu aumentar o brilho pra vocês verem. Não sei se vai dar pra vocês conseguirem ver. Tá escrito aqui, ó. 100% capacidade máxima. Então, minha bateria está em 100% com dois meses de uso. Memória. O meu iPhone, ele tem 128 gigas. Oi, enfeite. Ignorem, gente. O meu iPhone, ele tem 128 gigas. O meu A30 tinha 64. Então, eu... Quando eu troco de celular, eu sempre pego o próximo giga, tá certo? Tipo, eu não sou desesperada. Ter um celular de 64 e já pegar um de 200 e cacetada. Não. Porque o de 64 me supria muito bem. Eu nem tinha problema em questão de memória. Então, eu pensei. O de 128 vai ser top. E, realmente, é muito top, gente. E fica vídeos aqui, ó. Vocês sabem que eu gravo vídeo praticamente todo dia. Então, vai ficando, vai ficando. E... Perfeito. Certo? Nunca tive problema. Pra mim, a memória é incrível. Pera aí, o vídeo não acabou. Só tô passando aqui rapidão pra avisar vocês que nós temos divulgações de canal aqui no canal. Então, se você é um youtuber, tem um canal aqui no YouTube e quer ser divulgado por mim, quer crescer no YouTube, aí na descrição tem todas as informações de como que vai funcionar, tá certo? Questão de valores, agendamento. E também tem um link pra você tá clicando e entrando em contato diretamente com a gente. Pra tá fazendo transferência, enfim, pra gente tá agendando. É isso, minha gente. Clica no link e vem crescer com a gente. Olha, o preço é muito barato comparado à quantidade de inscritos e também ao que os outros youtubers cobram. Tá certo? Então, vale muito a pena. Corre e clica no link pra saber. É isso. Todos os meus celulares eu sempre troco por uma capacidade maior. Então, se no futuro eu for trocar esse celular, eu vou pegar um a mais de 128. Então, eu vou pegar um de 256. Mas eu usava um de 16, depois eu fui pro um de 32, depois eu fui pro um de 64, agora pro um de 128. E o próximo vai ser de 256, tá bom? É... Questão da câmera. Chegamos no motivo principal de eu ter decidido comprar um iPhone pela câmera, né, gente? Porque a qualidade é muito boa. Todo mundo fala disso. Eu não tenho o que reclamar. Eu sempre falei muito mal de iPhone, mas eu nunca abri minha boca pra falar da câmera dele. Porque, sério, gente... Perfeita. Perfeita. Qualidade top. Parece câmera profissional de verdade. É muito boa, muito boa mesmo. Sem contar que nos stories é muito boa a câmera, muito mesmo. Tem aquele sensor lá que gruda o filtro na sua cara, fica tudo perfeito. E também é iOS, né, gente? Mas é isso. Agora, um ponto negativo do iPhone é que é um saco pra passar vídeos pro PC. Vocês sabem que eu trabalho com vídeos, eu trabalho com YouTube. E o meu notebook não é um MacBook. É um Windows mesmo. Então, no começo, foi bem complicado. Eu chorei muito. Porque eu paguei caro no celular e não tava conseguindo passar os vídeos pro notebook. E quando finalmente consegui o vídeo, dava um milhão de problemas. O meu notebook não rodava o vídeo por conta de ter uma qualidade muito alta. E o notebook não suportar. Então, sério, gente. No começo foi um terror. Mas a gente conseguiu atualizar o editor, baixar alguns programas no notebook. Pra que funcionasse, conseguisse rodar o vídeo direitinho. E hoje tá tudo certo. Mas confesso pra vocês que esse é um dos pontos negativos. Porque o meu notebook, ele não aguenta a capacidade, a qualidade máxima do iPhone. Então, a qualidade do vídeo do meu celular é reduzido. Tá certo? Eu não gravo vídeo com a qualidade máxima dele. Porque se eu gravar, eu não consigo editar. Não consigo editar no notebook. Então, eu reduzo a qualidade. Que mesmo reduzida ainda é muito boa. Pra conseguir editar no notebook. Até eu ter condições pra comprar um MacBook. Que isso! Outro ponto negativo do iPhone. Em relação às músicas. É muito complicado baixar música. Eu já até vi alguns vídeos no YouTube. Mas, meio que a música não vai pro armazenamento do celular. Eu não sei. Se vocês souberem algum método aí que dê pra baixar música. E ela vai pro armazenamento. Pra que eu consiga colocar no... Tipo, em algum aplicativo que eu baixar. Por exemplo, um aplicativo de edição. Se eu baixar um V, uma música. Ele não vai pro aplicativo de edição. Porque o aplicativo da edição só quer pegar a música do iTunes. Então, gente. É uma complicação. E também não sei como colocar a música que eu quero no despertador. Tipo, pra tocar a música que eu quero no alarme lá. Não sei colocar. Já tentei. Não dá certo. Ai, gente. É sério. Eu consigo baixar a música. Mas, meio que ela fica hospedada no aplicativo. De baixar online. Entendeu? Não vai pra armazenamento mesmo do celular. Então, esses são os pontos negativos. Na minha opinião. E a pergunta que não quer calar. Vale a pena comprar o iPhone 11 em 2021? Gente, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Até porque é praticamente um lançamento, né, gente? Esse celular que foi lançado... O quê? Ano passado, né? Em 2020 esse celular foi lançado. Se eu não me engano, tá? Foi em 2020 que esse ano lançou o 12. Em 2020 foi lançado esse celular. Então, tipo, é um celular que praticamente é lançamento. É um celular do ano. Só se passou um ano. E na frente dele só tem o iPhone 12, né? Fora aquelas atualizações que a Apple sempre traz. Que é o iPhone... É o 11 Pro, o 11 Pro Max. E aí vem o 12, né? E o 12 Pro, o 12 Pro Max, o 12 Plus, o 12 Big. Enfim. Mas, é praticamente um lançamento. Então, sim, vale muito a pena comprar o iPhone 11. E por fim, vou responder pra vocês quanto que eu paguei, tá certo? Eu comprei ele no finalzinho de novembro de 2020. E eu paguei nele, gente. Eu já falei em um vídeo aqui quanto que eu paguei, mas eu vou repetir, tá certo? Pra vocês não precisarem ir atrás do vídeo, né? Tá vendo que eu sou boazinha? Eu paguei nesse telefone 1 aqui R$5.100. Pra ele vir sem a cabecinha lá. Ele veio com a caixa fina. O Lucas, a gente comentou, Caio, esse aí é o iPhone 12. Não é, gente. Esse aqui é o iPhone 11, tá bom? O iPhone 12 é muito mais caro do que eu paguei nesse aqui. Esse aqui é o iPhone 11. É porque o povo acha que só porque a caixa dele é fina, ele é o 12. Mas não é. A Apple atualizou. E todos os iPhones, acho que a partir do X, vem com a caixa fina, tá certo? Com a caixa nova. Então, ele não veio com aquele plugzinho. Só veio com o cabo. Eu tive que comprar por fora. E eu paguei R$100 na fontezinha lá, né? Na cabecinha do cabo. E no total, me custou R$5.200. Foi esse o valor total que eu paguei. Mas foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, tu deixa um like. Tu se inscreve no canal. Tu compartilha esse vídeo pra aquela tua amiga doida que tá pensando em comprar um iPhone. E é isso. Se eu te ajudei de alguma forma, terei alguma das suas dúvidas, deixa um comentário pra mim. Deixa o like, como eu já pedi. Fala pra mim o que você quer ver aqui no canal. O que você quer ver mais sobre iPhone. Tá certo? Deixa um comentário que eu vou amar ler. E é isso. Super beijo e tchau, tchau. Até os próximos vídeos.